E aí, tu tá trans? Então gente, o vídeo de hoje é mais um vídeo que eu vou fazer o quê? Calma, deixa eu pegar as coisas, né? Porque eu vou começar o vídeo e esqueço de pegar as coisas que eu vou fazer. Aí o vídeo fica como? Mas enquanto eu pego, se inscreve no canal, entendeu? Deixa o like, entendeu? Ativa o sininho, shine! Hoje a gente vai ver os negócios que chegou pra mim nesse lugar aqui, entendeu? Que é um vício, gente. Sem contar que é muito barato, entendeu? Aí você começa a comprar e depois você não para nunca mais. Esse vídeo de hoje vai ser como se fosse uma parte 2, só que vai ser diferente porque eu tô com um animal aqui. Vem cá. Vem cá. Gente, esse é o animal, tá? Estamos com o Thiaguinho Mendes aqui. Ele vai dar nota nos looks que eu comprei. Entendeu? E é isso. Então, no final, a gente vai ver qual look ele gostou mais, né? E se ele aprovou, não o look. Qual que é o 3? Deixa eu ver. É isso, gente. Agora eu vou colocar o primeiro look, tá? Ó, eu comprei blusinha, comprei um kit de short top, comprei um topzinho e uma saia. Então, eu falei assim, como eu comprei com estampa que não combina com essa saia... Ai, por que que eu fiz essa loucura, né? Tá, enfim. Vou começar com essa saia. Eu vou colocar algum top que eu tenho aqui na minha casa, tá? E é isso, bora. Ó, gente, coloquei o primeiro look, tá? Foi essa saia que eu comprei na Shine. Esse aqui não. Esse aqui eu comprei em uma lojinha em São Paulo mesmo. Mas, enfim. Essa é a saia. Eu gostei bastante dela. Achei que ela é bem compridinha, entendeu? Mas achei que ela ficou meio larga, sabe? Tipo, ela podia ser mais justa. O tecido dela é muito fino, muito fino. Então, se eu sair com ela, provavelmente eu vou passar frio. É isso. Amor, venha fazer parte do vídeo. E a sua nota pra essa saia? Oi. Qual a nota? Minha nota pra essa saia? Dez e meio. Ela é da hora, porque ela combina com... Mas, tipo, ela tem que ficar assim com roupa escura. Não combina com roupas claras, como, por exemplo... Ah, mas combina com top branco. Se eu colocar os detalhes brancos, assim, então... Mas é isso. A nota dessa foi boa. Só que eu achei muito triste, porque ela tampa minha tatuagem. Então eu vou andar com ela assim, ó. É. Só tem esse BOzinho, rapaziada, mas fora isso. É isso, gente. Agora eu vou pro conjunto, que é top shorts, tá? Eu já volto com a nota desse ser humano. Mas, enfim, a minha nota pra essa saia é 8, porque eu esperava mais. Gente, esse é o segundo look, tá? Ele é um kit. Você já viu esse kit, com certeza, porque toda hora aparece aquelas publia lá de Instagram eu acho que eu mostrando esse kit, né? Que só aparece daqui pra baixo, assim. Ou você já viu alguém usando com uma calçadinha assim forte. Porque, sério, esse kit pra mim, eu acho que tá sendo uma das melhores compras que eu fiz na Shai já, entendeu? Sou apaixonada. Olha, gente, como vocês podem ver o... Ele tá super interessado no meu vídeo, gente, como vocês podem ver. Ó, esse conjunto, rapaziada, deixa eu morrer aqui. Ele não tá nem olhando pra mim, ele tá chegando zumbi de tsunami, gente. Pronto, já morri, ó. Já morri. Pra gente falar só. Uma voltinha. Ó, esse, a nota vai ser 23,55, porque esse foi o que eu... Porque ele foi esse valor. Sério? Não, né? Ah, mas esse foi o que... Nossa, foi o que eu... Gostei. Meu Deus, amor, tanto vídeo você fez, né, véi? Gente, tô com o dedo de barrilha. Então, resumindo, esse foi o melhor. Esse conjunto aqui foi o melhor, que eu achei de todos. Então, a nota é 23,50. Podia ser o valor, mas... Mas enfim, gente, agora eu vou provar o próximo look, tá? Vai ser esse aqui que eu já tirei do bagulho, vai. É um top, eu vou usar junto com esse short, só pra mostrar pra vocês como que fica no corpo. Gente, calma, esqueci de dar nota pra esse look. Eu dou 11, porque é sério, é tudo. Eu tô louca pra comprar uma calça daquelas argona, né, bem streetwear, e usar com ele. Nossa, amor, tá fedendo a... Esgoto, tietê. Gente, não. Para. Esse top, gente, eu queria comprar faz uma cota. Tipo assim, eu coloquei ele no carrinho de compras da Shine, acho que foi em outubro, porque eu me dei de aniversário. Aí, depois que eu vi a Beco usando esse top, eu falei, realmente, eu preciso de um, porque, gente, ele é tudo, ó. Nossa, gente, ele é perfeito, sério. Ele é muito gostoso de tecido. E é perfeito. Estralou, a pessoa chegou. Anota que eu vou dar pra esse top. Eu vou dar 10 pra ele, por causa da que as cores são bem estimativas. Eu achei que é uma cor que destaca no corpo da pessoa. E é um top muito bonito o modelo, porque ele é o jeitão dele, assim, é bem elegante. Então, gente, eu vou dar 10 também pra ele, porque eu gostei muito dele. Eu gostei da textura dele, das cores, porque eu acho que ficou diferente também essa argolinha. Eu só não dou 11 porque é uma coisa, achei que ele ficou um pouquinho largo em mim, entendeu? E isso aqui, todas as peças que eu tô pegando, gente, pra você usar de referência, são P, tá? E eu tenho 1,58 e eu peço cerca de 60 quilos. Então, tipo, mano, 1,5 ficou largo em mim. What the fuck, entendeu? Mas é isso, vamos para a próxima peça. Um verde, gente, vai ser a primeira peça que eu tenho verde na minha vida. E essa é a segunda azul. Então, bora. Tcharam! Gente, sério, eu cheguei a sonhar com esse top, ó. Os detalhes dele. Bem retrô, bem o que tá em alto agora. E eu amei, gente. Eu vi esse crop de vindo perfil da Malu. E eu amei. Fica tudo, gente, tudo, tudo, tudo. Que nota você dá, mano, pro top? Estralo chegou. Só pro top, mano. Pro top eu dou... Ah, acho que pra todos eu tô dando 10. Eu vou dar 10, porque, mano, nenhum, tipo, deixa eu a desejar, entendeu? Eu gostei desse também. As cores são bem bonitas. Fofinho. Parou de peidar, gente. Enfim. Gente, eu vou dar... Acho que eu dou 11 pra esse, porque eu me surpreendi bastante. Ele encaixou perfeitamente no meu corpo, olha. Sério, eu tô usando aquele sutiã, tomara que caia, pras alças não aparecerem. Mas tem meninas que conseguem ficar assim, sutiã, fica melhor. Mas eu não gosto. E, gente, comenta também a nota que vocês estão dando. Faz uma listinha, tipo assim, vou dar exemplo. Ai, top azul. Nota 10. Ou faz um risquinho 10, entendeu? Eu vou entender a nota que vocês estão dando. E agora eu vou mostrar o último, coisa que eu comprei. Que eu acho que era o que eu mais queria da Shine, tipo... O que me impulsionou a gastar em todas essas roupas foi porque eu queria comprar essa bolsa, entendeu? Aí eu falei, eu vou aproveitar que tem que gastar um tanto X pra não pagar o frete. Porque se tem frete, eu não quero pagar frete. Então aproveitei e comprei a bolsa que eu queria muito, gente. Olha que linda. Vou abrir ela pra vocês verem melhor. Ela é a cópia da bolsa da Zara. Como eu ainda não sou rica e não posso comprar na Zara, eu vou comprar na Shine. Entenderam, né? Calma aí, ó. Vou mostrar pra vocês como que ela fica no corpo. Gente, a maioria das pessoas usa corrente dourada. Mas eu só uso prata porque eu só uso prata. Eu não uso coisa dourada. Eu me renego. Então, é isso. Peguei prata. Ó, como que ela fica. Fica bem patricinha de S&P, né? Assim, uma patricinha de São Paulo, meninas. Blogueira e sonula palusa. Gente, minha luz tá acabando já do dia e eu não quero ligar o ring light. Porque eu odeio gravar de ring light, entendeu? Louca. Mas enfim, ó, gente. Ela fica linda. Dá pra usar de várias formas, entendeu? E ela tem, ó. Ela é de imã. E por dentro eu não achei nada, tipo, nossa, assim, diferente. Eu achei ela super normal. Ela parece mais aquelas bolsas que você compra no centro, sabe? Tipo, bem baratinha. Mas a qualidade dela eu achei ela bem reforçada, entendeu? Tipo, pra mim valeu super a pena. Sem contar que por ser prata, essa corrente, eu acho que combina mais comigo do que seria se fosse a dourada da Vivara. Porque a da Zara, ô meu Deus, né? Vivara, louca. A da Zara só tem a corrente dourada, que eu saiba. Então, é isso. Ah, esse ficou o meu look. Esse look tá aprovado, amor? Vem cá. O look ou... Para de jogar zumbi surf. Zumbi surf, tá vendo? Ó, primeiro que não, você dá pra bolsa, vai. Que eu queria muito. Você sabe que eu queria muito. Nota pra bolsa, eu dou 10. Porque é uma bolsa que ela é bem diferente do que o pessoal usa. Por esse negocinho aí do... Da corrente? Isso, a corrente. E o look completo, amor? O que você acha? Dá pra sair com esse look? Dá. Só faltou minha meia e meu tênis, né? Sim. Ele é bem praia. Bem praia. Bem praia. Gente, estou indo pra onde? Floripa, amor? Sim. Somos. Mas é isso, gente. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham curtido muito. Se você curtiu, já deixa o like. Se inscreve no canal, entendeu? Comenta o que você achou de cada peça. Gente, sério. Eu amei esse verde, sério. Se vocês tiverem a oportunidade de comprar essas roupas que são retrô, comprem. Porque elas encaixam com tudo, sério. Como vocês podem ver, o meu surto. Eu só uso roupa preta. Eu só comprei roupa colorida dessa vez, né? Eu comprei uma marrom. Acho que eu nunca tive uma peça marrom. É. Comprei uma marrom. Comprei uma verde e uma azul. O surto da gata, entendeu? Mas tudo certo, entendeu? E é isso. Se você gosta do meu conteúdo, não esquece de me acompanhar... Ah! Acompar, amor. Não esquece de me acompanhar nas outras redes. Me acompanhar nas outras redes, galera. Eu estou em todas as redes possíveis, entendeu? E é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você assistiu até aqui, coloca a hashtag... Colar de sangue. Eu vou saber que você assistiu até aqui. Mas o sangue você não pode colocar com esse. Colar com três. Que eu acho. Mas é isso, gente. Beijo e até o próximo. Tchau. 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 Obrigado.